Paz sem Jesus, gente, uma boa tarde pra vocês. Tô vindo aqui hoje compartilhar mais um vídeo pro canal, né, tô aqui na minha recuperação, né, pra glória de Deus. Tô muito alegre com o Senhor, muito feliz por tudo que Deus tem feito. E hoje o vídeo que eu quero compartilhar, o texto que eu quero compartilhar é lá em João, no seu capítulo 10. Que vai dizer bem assim, na verdade, na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão, esse é salteador. Mas o que entra pela porta das ovelhas, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz pra fora. E quando ele coloca pra fora suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas seguem, porque eles conhecem a sua voz. Então, ou seja, a Bíblia tá dizendo que, né, o caminho que vai nos levar a Cristo, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho que vai nos levar a ele, a porta, é uma porta das ovelhas. Se você for estudar a respeito da porta das ovelhas, a porta das ovelhas, o que que era? Era uma porta onde as ovelhas tinham que passar para o sacrifício. Olha só, duas coisas que essa palavra tá nos dizendo. A primeira coisa é que a porta das ovelhas, se ela era pra passar ovelhas, ela não é da altura de um homem. Ela é de uma altura mais baixa. Então, ou seja, ela é uma altura que pra gente passar, a gente precisa baixar, a gente precisa descer. A gente precisa buscar, né, de Jesus pra conseguir passar. A segunda coisa, né, ela é a porta das ovelhas. E ovelha, irmão, ovelha ela não é direcionada por aquilo que ela pensa. Ovelha ela não é direcionada por aquilo que ela acha. Ovelha é direcionada por aquilo que o pastor direciona a fazer. Então, primeira coisa, nós precisamos descer pra poder ser direcionados por aquilo que Deus tem pras nossas vidas. Não existe esse negócio de que eu quero servir a Jesus e fazer a minha vontade, não. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém passa por outro caminho que não seja esse, que é a porta das ovelhas, ou seja, um caminho estreito, este é assalteador, este é ladrão. Então, ou seja, se eu não tô em Cristo, eu tô com um inimigo, né? Se eu não tô obedecendo a vontade de Jesus, eu estou fazendo a vontade do diabo. Hoje, as pessoas, elas, existem uma batalha muito grande no mundo espiritual, que é o quê? As pessoas, elas tentam se enganar, dizendo que o evangelho hoje é o evangelho da graça, que simplesmente a gente faz o que quer e vai pra salvação. Não, se fosse pra fazer o que a gente quisesse fazer, Jesus não teria abrido mão das suas próprias vontades pra poder ter dado a vida por mim e por você. Entendeu? Então, evangelho é renúncia, sim. Evangelho é o caminho estreito, sim. Evangelho é você abrir mão das suas próprias vontades e fazer aquilo que Deus direciona a fazer. Entenda? A Bíblia tá dizendo que as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Só que qual é a voz que nós temos ouvido? Porque existem duas vozes, a voz da multidão e a voz de Jesus. Então, a voz de Jesus, ela sempre vai te dizer a ir contra ao que a multidão está indo. A ir contra a que a sociedade, o mundo está indo, não é verdade? Então, pra ouvir a voz de Jesus, é necessário a gente se ouvir. E pra ouvir a voz de Jesus, é necessário a gente descer, é necessário a gente obedecer, é necessário a gente passar pelo caminho estreito, é necessário a gente baixar, né? É necessário a gente abrir o nosso coração pra aquilo que Jesus quer nos dizer. E o que eu acho interessante nessa palavra é que ele começa dizendo, olha, se vocês fossem cegos, não teriam os pecados. Mas agora que vem, vocês têm pecado. Então, ou seja, quando a gente passa a conhecer Jesus e conhecer a verdade de Jesus, automaticamente o pecado, ele já nos fica descoberto. Então, nós sabemos o que é pecado e o que não é. Então, ninguém vai pro inferno porque não sabe o que tá fazendo, não. As pessoas vão pro inferno porque sabem que estão errando, estão pecando e continuam naquele erro. Com certeza, ontem eu ouvi algo que falava, abençoar, você condena tudo, não sou eu que condeno tudo. Gente, tudo que eu prego aqui pras pessoas aqui na live, né? Tudo que eu prego aqui é tudo direcionado por Deus, né? Eu peço muita direção a Deus do que falar, do que fazer, né? E a primeira pregação não é pros outros, a primeira pregação é pra mim. Então, não adianta eu vir pregar aquilo que eu não vivo, né? A gente tem que pregar aquilo que a gente vive com Deus. Essa palavra, ela continua dizendo, E não seguirão o estranho, mas fugirão dele. Porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Então, ou seja, ovelha, ouve a voz de Jesus. Só que hoje a gente vive num tempo em que as pessoas, elas têm ouvido a voz de estranhos. Que voz são essas? Irmãos, evangelho, evangelho não é baseado em profecia. Evangelho não é baseado em movimento. Não, evangelho vai além disso. Evangelho é uma transformação de alma, transformação de caráter, transformação de vida, renúncias. Renúncias do meu velho eu, renúncias da minha velha vida. Aquilo que eu fazia, aquilo que eu era, eu já não sou mais. Evangelho vai além, muito além de rodopios, além de profecias, de pessoas revelando nome, sobrenome. Vai muito além disso. E hoje, o evangelho, ele tem sido baseado somente nisso. Hoje, o evangelho, ele tem sido baseado somente nisso. As pessoas, elas não querem mais renunciar. Elas querem receber vitória, elas querem receber bênção, palavra de bênção, mas não querem receber a correção. Jesus, quando ele veio em terra, ele veio para nos advertir e nos corrigir. Ele veio para poder nos ensinar o caminho que devíamos andar, que era ele. Ensinar como devíamos viver, que era como ele também viveu. Ele era Deus, ele é Deus, e ele mesmo sendo Deus, ele se abdicou de toda a sua glória, para poder viver uma vida terrena, para provar para mim e para você, como seres humanos, pecadores miseráveis, que ele passou pelas mesmas aflições, mesmas angústias, mesmos pesares que nós, e mesmo assim ele venceu. E o que ele diz? Que nele somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, o evangelho vai além desse movimento que tem existido aí, né? Esse movimento que tem estado nos nossos meios. Eu sou muito a favor da palavra, eu sou muito a favor da profecia, sim, eu creio que Deus usa, Deus fala, Deus revela, sim, porque ele é poderoso para poder fazer. Mas o evangelho vai além disso. Vai além de cultos com dez louvores para Deus. O evangelho vai além disso. Então, a gente precisa voltar o nosso ouvido para poder ouvir a voz de Jesus. Não adianta a gente estar dentro da igreja, né? A gente está dentro de cultos, dizendo que adora a Deus, mas simplesmente quando eu saio fora do culto, eu não ponho em prática aquilo que eu leio na palavra, aquilo que eu ouço na pregação, aquilo que Deus me diz a fazer, né? Que ele me convence de que eu estou errando. Então, o evangelho é muito além disso, amém? Em nome de Jesus, eu gostaria de compartilhar essa palavra, porque Jesus está à procura de ovelhas. Se alguém cresce, se alguém sobe para outra porta, que não seja da ovelha que é descendo, entenda, algo de errado tem. Então, começa a filtrar por isso. Será que todas as pessoas que se dizem servir a Deus e ser de Deus, elas estão mesmo professando o evangelho de Cristo? Porque a Bíblia diz que no final dos tempos haveriam pessoas, falsos mestres, falsos profetas que seriam levantados para poder enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Então, a gente precisa estar atento à voz do Senhor para que nós não venhamos ficar enganados, para que nós não venhamos ficar ludibriados. Sabe por quê? O diabo só veio para roubar, matar e destruir. Então, a gente precisa ficar ligado, ouvir a voz do Senhor. Olha o que está dizendo aqui. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo apanha as ovelhas dispersas. O mercenário foge, porque é mercenário e não cuida das ovelhas. E hoje a gente tem visto um crescimento muito grande do meio crente, meio evangélico, meio góspel. Mas tem crescido desordenadamente. Mas o que acontece? Será que a base ali é Cristo? Será que ali realmente, verdadeiramente, a porta, ela tem sido a porta das ovelhas, a porta estreita? Será que é esse que é o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida? Desse evangelho que tem sido pregado hoje? Então, é isso que eu venho com essa palavra. Primeiramente, cortando para mim e para vocês também. Porque não adianta, irmãos, a gente falar aqui para Deus que a gente é alguma coisa, porque Deus sabe quem a gente é. Deus sabe quem nós somos. Então, nós precisamos ficar atentos. É o fim dos tempos. E esse fim se aproxima da volta de Cristo e a gente tem pouco tempo para poder se voltar para aquilo que Deus verdadeiramente quer das nossas vidas. Amém? Queria deixar essa palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, abençoe a sua vida. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Paz e fém, Jesus.